Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal aqui no canal, você não é de souza? Eu sou de marvão! Pessoal, tudo bem com você? E gente, estamos com a minha amiga Laiane que ela é uma convidada muito especial E mais que tá nossa! Sim, e gente, pra quem não viu o vídeo anterior ela gravou com nós e comigo, né? Vou falar de escape, então gente, deixa o like naquele vídeo do vídeo anterior, que foi o meu primeiro vídeo do meu canal, e nesse vídeo, nesse vídeo Então, estamos aqui no escape do Mcdonald pra gente escapar do Mcdonald Então, vamos lá em 3... Já vai deixando seu joinha se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho da notificação pra receber vídeos novos, pra perder por nada. E vamos começar Um beijo para o... Não precisa perder por nada, pra você não perder nenhum cliente, não agir seio você vai ativar o sininho, vai ser bom porque aí vai aparecer aí no seu celular no computador, no PC, estou aqui É que você recebeu uma notificação que gravamos o vídeo Sim Então, um beijo pra Laiane e bora começar E vamos começar em 3... 2... 3... 2... 1... 2... 3... 3... 3... 4... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9... 10... ai ela ta se mexendo agora que tem açúcar é muito ruim nossa eu to no gelo nossa me matou quem? eu morri? não fala não fala porque eu quero saber no baixo não morri sozinha eu to na batata frita ainda nossa to morrendo de uma batata chata gente do céu estão no gelo a lanyany ta morrendo também essa batata frita ta muito quente ta muito quente sabia que eu tenho batata frita no meu cabelo eles estão morrendo pra caixinha uma batata nesse negócio eu to morrendo pra trás dele a lanyany ta passando vai lanyanyany vai 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 ui vou quase cair eu nem sei que faço que to vai suga é deve ser só um nossa top gente nem sei que faço que eu to vai vai só falta nossa você morreu já era ai consegui uhuuu você anda quase nossa catipa e embostada não gosto nem dos dois eu prefiro maionese caseira sabe o que é maionese caseira gente? aham gente eu to até com fome eu to nos hamburgues ah não fala eu não quero comer um mac mac lanche ai morri gente eu nunca comi um mac lanche mcdlanche mas já comemos hamburgues né gente mas não do mac lanche mas vamos comer ainda isso eu tenho certeza mas gente eu acho que é gostoso sério ah deve ser né porque é a mesma coisa que nós temos um puk um puk um puk né gente é um puk aqui humm eu não ri cachorro quente eu não gosto olha gente cachorro quente eu gosto mais ou menos eu não gosto eu gosto mais ou menos eu não sei porque eu não gosto de cachorro quente gente desculpa as pessoas ai que ta assistindo que gostam de cachorro quente mas eu gosto eu gosto gente eu amo cachorro quente eu amo pizza nossa pizza é uma delícia também ai morri pelo amor de deus eu estou morrendo eu estou com a manhã você é um burro ou pizza galera também não sei se vocês estão ouvindo esse barulho ai é que a nossa mãe ta fazendo um suco pra nós ai gente to muito sério eu to tipo assim são vinte horas e seis minutos né como e como gente são oito horas e seis né e a gente ta gravando um vídeo da noite da noite né me espera eu to curioso eu quero saber que série da escola que eles estão eu quero saber gente qual que é o comentário que eu sou curioso sabe ó gente eu to na série pra quem não me conhece eu to muito curioso galera é mano é gente pra quem não sabe eu to no quinto ano né vc essa bolinha aqui que eu ando é muito ruim antes aparece as vezes pra mim ai morri é fácil passar nesse negócio de mostarda assim lá é aquele negócio sabe que você tem que passar em linha aham sim é aquele chateiro eu to no 3 ai to morrendo toda hora eu to morrendo esse aqui ó to morrendo toda hora ah alvo menininha super e sobrinha da minha cabeça ela vai me empurrar gente sou su game cuidado tadinha ela morreu essa aqui ficou sacrifico 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 foi errado eu morri de repente fica parada morri como assisti o jogo da muito do outro Ai, Aline, tá junto comigo. Ai, gente, tem que escolher. Aqui, tem que escolher aqui, ó. Ah, tem que escolher? Uhum, eu sei. Sabe? Sei, é esse. É esse, depois é esse, e o resto eu não sei. Nossa, nem tô aí, calma. Pronto, passei. Ah, morri. Passei reto, eu acho. Eu acho. Gente, se não dá, a gente fazer tudo. Também, coloca nos comentários o que é muito curioso, gente. Nossa, eu sou rei dos curiosos. Ah, não é? Gente, olha aqui. Se a gente não terminar esse parkour, a gente vai terminar na parte 2, né? Você tá esperando a Aline? Ela disse pra gente esperar, mas só que eu tô na frente. Ah, eu tô morrendo nesse negócio, ó. Eu não sabia que eu podia passar aqui. Só morrer pra cá. Ela disse pra nós esperar. Esperar o quê? A Aline, ela disse pra ela esperar. Ela disse pra ela esperar. Não pode esperar, só que. Ah, mas eu não resperei ela. Eu já tô aqui na frente, nas bolas. Resperei, ó. Onde? Que loucura. Sei lá. Gente, nessas bolinhas... Gente, já bota aqui o meu cachorro. Meu cachorro tá latindo. Meu pai, sabe? Gente, sério. Olha que essas aqui não são bolinhas bolinhas, né? Tomara que seja bolinhas de goma ou bolinha bolinha de doce. Gente, do céu. Eu tô na fase aqui, na fase não sei quantas. Mano, eu tô morrendo muito nesse negócio. Ai, chato. Essa bolinha aqui no celular também é muita bolinha pro filho de doce. É, gente. Por que eu não fui no PC? Por que eu não pensei nisso? Eu não vou te jogar muito no Roblox e não pensei no PC. Não pensei? Mano, eu tô morrendo sem eu me mexer. Ó, gente. Eu tô no McDonald's. Olha aqui. McDonald's feliz. Olha aqui. Onde que eu tô? Nossa, tem grande. Vai começando do pequeno pra maior. Eu já comei McDonald's também, galera. Nossa, tô sendo muito curioso, né? Gente, quem já comeu McDonald's? E se vocês passaram de ano? E que ano que vocês estão, né? A pergunta do meu irmão são essas. Não, eu não falei de passadinha não, hein? Não. Olha, gente. Olha, ele perguntou. Quem já comeu no McDonald's? E alguém que é... Quem é curioso? E quem... E que ano que vocês estão, gente? Eu tô no quinto ano e ele tá no... Oitavo. Oitavo, gente. E quem tá no oitavo? E quem tá no quinto? Olha. A gente tá muito curioso. É, gente. Estamos assim. Gente, eu morri aqui, Luciana. Sem sofrer. Gente, eu sei que eu tô chegando no final, eu acho. Ai, que raiva. Eu tô morrendo sem... Ficaçando. Parece que eu vou próximo mesmo, que é que eu morro. Sei lá. Ai, que raiva esse jogo. Eu demorei muito. Eu não vou mais no McDonald's. Eu não vou, desisto. Eu não vou. Eu tô no palhaço. O palhaço vai me engolir, galera. Um palhaço, um McDonald's. Olha aqui. Só que existe uma lenda do McDonald's de um palhaço. Será que ele invadiu o McDonald's? Ou é uma lenda de McDonald's que viveu um palhaço? Um palhaço. Olha aqui a língua dele. Ai, gente. Quem ama aí também filme de T-Logo? Gente, eu não gosto de filme de T-Rose. Eu só gosto de comédia. Nossa, ainda mais suspense que faz... Sabe? Aqueles filmes. Zubinha é muito lindo. Gente, eu gosto disso. Eu gosto não. Zubinha é terror, é drama. Gente, eu gosto de comédia. Comédia. Passeio. Tô no Zamburgo e no Sprung. Gente, eu gosto de comédia e ação. Aqueles lá, ação, comédia. Eu gosto só de comédia um pouco. Comédia mais ou menos. Porque às vezes traz alegria, né? As três. Algumas, né? Nem todas. O palhaço me engoliu. Eu tô dentro do palhaço. Tem comédia, gente, que não tem nada a ver. Nesse negócio de escolher. Qual é? Não fala aí, galera. Cuidado, eu morrei, hein? Porque é perigoso, tá bom? Gente, eu tô aqui nos queijos. Eu pisei aqui. Eu falei. É muito pequeno, fino. Aí ele encosta. Gente, olha onde que eu tô. Acho que isso aqui deve ser uma patologia também. Desculpa, Laiane, se a gente não tá te esperando. Mas a gente, eu, gente, eu não tô esperando. Porque se eu esperar, vai demorar muito. E o vídeo vai ficar muito grande, né? Verdade, gente. E o, Luciana? Esse daí, eu acho, é aquele do canto. Ah, sabe? Eu acho. Não. É? É. A menina passou, eu não vi aonde que ela passou. Deixa a menina aí. Nossa, gente, eu tô na saca. Olha aqui. Gente, eu vou afastar a câmera. Eu vou pegar o checkpoint. Mas pode pisar nas bolas não, Luciana? Tem que pisar nas bolas. Ué, mas eu morri nele. Deve ser que você encostou no preto. Olha, gente. Olha aqui a mágica. Olha aqui a mágica. Nossa. Eu vou pegar pra me falar. Eu tô quase chegando aí. Você tá em quem é, Léo? Não sei. Não dá pra ver. Laiane, já que eu tô me percebendo. É depois que eu pergunto a ela. Gente, eu tô nos hambúrguer. Nossa, eu me aqui tão... Deu um desgrandão. Ah, não. Isso aqui é muito difícil. Não, é fácil. Mas isso aqui só para com tudo que é fácil. Olha aqui. Olha aqui. Ah, que delícia. Não, gente. Esse queijo é muito fácil. Nossa, o Rupi Rucs até mostrou como tem o queijo. O queijo é por fome, galera. Nossa, o Rupi Rucs é, né? É, né? Deixa a gente com fome, gente. Pelo amor de Deus. Não, tô falando que o meu blog não mostrou. Não, era porque eles colocam mostarda. Não colocam mostarda por dentro. Só fica por fora. Quem assiste a Malena, saiba, né, galera? Eu amo a Malena. Ai, gente. Tô morrendo. Que raiva. Zero two, zero two. Zero two, zero two. Passei. Acho que foi pela segunda ou terceira vez. Ai, gente, tá muito difícil aqui nesses hamburgões. Muito. Você tá onde, Mônica? Eu tô em um forno, parnele. Um forno? Ah, tem coisa só vermelha aqui. Tem de se passar... É lava, parece ser lava. E também tem aquele negócio aqui. Ah, não, um burinho. Vou chorar, gente. O que? Tá dificultado, tem isso. O que? É, eu passei de segunda. Passei. Primeiro, segunda. Eu passei de segunda. Como é que é que é que é esse McDonald's? Nossa, tem pequeno. Então... Pequeno, médio, médio, grande, grande, grande. Não, grande, um gramo, mega, grande. Um gramo, dois gramos, sanguais, né? Ai, tá sanguado. É que eu tô falando, né? Aí depois é pequeno. É dois, é que pô, gente. Eu morri como? Eu pisei aqui na cama. Na cama? Na cama. Na cama. Você tá pisando na cama. Esse jogo tá me... Trollando. Tá querendo zoom a minha cara. Eu tô com raiva. Tá trollando você, tá bom? Gente, eu tava indo no checkpoint. Terminei! Sério? Ih, gente, terminei! Quantos minutos dividiu? Treze. Ah, então espera um pouquinho. Eu vou esperar meu irmão e eu já volto com vocês. Yeah. Então, gente, foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal. A gente viu um truque pra receber vídeos novos. Galera, aconteceu um gráfico de mim, mano. Não sei, aconteceu alguma coisa na questão dela. Mas peraí que eu já tô indo. A gente dá um tchau pra vocês. Foi com as minhas, mano. Fica aí forte pra ver. Pessoal, olha que meu irmão terminou também, eu também terminei, mas eu não gravei porque teve um problema, mas só que ele já tá vindo. Ai, gente, tô indo. Olha eu aqui, Lucie. Eu não consigo vir. Ali, gente. Pera, eu vou aparecer ainda. Ali, gente. Uhul. Ali, gente. Nossa, vai cair aí. Cuidado. Calma. Então, gente, se vocês... Um beijo pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos com a Laiane e com o meu irmão, eu deixo bastante like pra eu trazer mais vídeos com eles e morrer. Ah, você tá me vendo? Uhum. É porque eu morri. E até a próxima. Beijo pra... Tchau, galera. Tchau, galera. Beijos.